O dômito religioso, pelo menos, nos ambientes religiosos, se nega muito os prazeres da vida, em nome de Jesus. Acontece que Jesus fez o seu primeiro milagre, aonde? Num casamento. A sua mãe viu que o vinho estava acabando, ia ser uma vergonha para a família e a festa iria acabar. E ela pede para o seu filho transformar água em vinho. E não era fruto, não era suco de uva, não era fanta uva que ele transformou, mas num vinho, e num vinho muito bom. Tanto é que o mestre Sala, no final da história, chega para o noivo e dá uma bronca. Pô, primeiro a gente serve o vinho bom, depois que os convidados estão embriagados, é que a gente serve o vinho ruim. E você fez o contrário. Quer dizer, isso é uma prova que o Cristo transformou água em vinho mesmo, e num vinho de excelente qualidade. Se vocês prestarem bem atenção e lerem os evangelhos com atenção, o Cristo vai estar muito mais presente em jantares, em festas, em reuniões, junto com os chamados pecadores da época, vivendo os prazeres da vida. E pregando o quê? Pregando o amor. Um amor descompromissado, um amor que não exige nada de ninguém, mas somente a felicidade das pessoas. Então não há fundamento algum o cristão hoje viver uma vida de aceta. E aí E aí E aí E aí Obrigado.